Futebol Show no BG, o Campeonato Sergipão não conversa no próximo dia 20 agora e a TV Atalaia transmite os jogos sensacional, transmissão, equipe é uma loucura, é demais, os clubes já estão se preparando, alô Futebol Show, alô TV Atalaia, alô Sergipão, balança, balança aí! Contagem regressiva, faltam apenas 20 dias para o início do Sergipão 2021, será a edição 98 em 103 anos da divisão principal do Campeonato Sergipano, 10 clubes vão estar na disputa, eles estão divididos em dois grupos, O grupo A tem América de Pedrinhas, Atlético Gloriense, Frei Paulistano, Itabaiana e Sergipe, o grupo B com Boca Júnior, Confiança, Dorense, Lagarto e Maruinense Esse ano o estadual terá 14 datas, começa no dia 20 de fevereiro e segue até o dia 23 de maio O campeão sergipano garante vaga na Copa do Nordeste, Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D de 2022 Já o vice-campeão confirma presença na Copa do Brasil e na Série D A primeira fase é a fase de grupos, onde as 10 equipes são divididas em dois grupos, com 5 equipes cada, jogando o grupo A versus o grupo B, no sistema de ida e volta Concluídas essas 10 rodadas, as duas primeiras equipes de cada grupo farão a semifinal, isso também no sistema de ida e volta As equipes vencedoras desta fase fazem também a final no sistema de ida e volta em dois jogos Confiança e Atlético Gloriense fazem o jogo de abertura do campeonato no dia 20 deste mês, às 4 da tarde no Batistão A partida será transmitida ao vivo pela TV Atalaia, aliás, será assim durante todo o campeonato A cada rodada, a TV dos Sergipanos vai transmitir um jogo ao vivo e com exclusividade para todo o estado O Milton Dantas conseguiu renovar a parceria com a TV Atalaia, teremos por rodada um jogo transmitido Os clubes também vivem a expectativa para o início da competição Motivado com o estádio Paulo Barreto Novinho em Folha, o Lagarto espera surpreender Nesse ano estamos podendo contar com o nosso Paulo Barreto Que anos e anos aí estamos sofrendo com jogos fora do nosso mando e a força maior poder jogar em casa O Itabaiana também promete uma equipe forte Nas últimas cinco edições do estadual, o Tricolor conquistou quatro títulos de vice-campeão Este ano espera levantar a taça de campeão, o que não consegue há oito anos O Itabaiana montou uma equipe, não só visando o estadual como as demais competições Lógico, um objetivo que todo time grande tem que ter, que é de ser campeão Sabemos que vamos encontrar muita dificuldade, até porque o Itabaiana passou por um processo muito complicado de finanças Mas graças a Deus estamos arrumando a casa, montamos uma equipe forte em busca do objetivo que é o título Atual vice-campeão, o Sergipe manteve o técnico Paulo Foiane no comando da equipe Até o momento, 24 jogadores já foram contratados A meta é conquistar o título depois de dois anos Os trabalhos já começaram, todos os atletas já fizeram testagem, graças a Deus todos eram negativos E a expectativa é a melhor possível, a gente vem buscar títulos, títulos do campeonato estadual Tentar o acesso da Série D e tentar passar de fase na Copa do Brasil Motivado pela permanência no campeonato brasileiro da Série B O atual campeão sergipano, o Confiança, também promete brigar pelo título de bicampeão Para isso, o primeiro passo do clube foi renovar o contrato com o técnico Daniel Paulista Renovamos com o treinador Daniel, peça fundamental para o nosso planejamento para a temporada 2021 Juntamente com ele, demais membros da comissão técnica e diretoria Já estamos traçando o nosso planejamento Em breve devemos anunciar algumas renovações de atletas Vamos dar retornos às atividades A Série B de Sérgio é 31 de momento nas atividades, dia 9 de fevereiro